E é isso mesmo, temos novidades sobre os bastidores do Guns N' Roses em 2022, incluindo os shows do Brasil, que é uma coisa que a gente descobriu agora quando acabou a turnê, e que é uma boa notícia, é uma grande notícia na real, tá? Aconteceram várias coisas no final dessa turnê aqui do Brasil, e eu vou contar tudo isso aqui pra vocês agora, tá? Então fica na final do vídeo pra você não perder nada, porque tem muita informação bem interessante pra quem é fã da banda. Então, sem mais enrolação, roda a entry, bora pro vídeo! Bom, então muito bem pessoal do Tobi, sejam bem-vindos a mais escritura do canal do Guns N' Roses, eu sou o AJ, e é isso aí. O que que tá acontecendo nos bastidores do Guns N' Roses? O que aconteceu que do nada começou a surgir esse monte de notícia, que eu até postei aqui no canal, né? Alguma ali na aba de comunidade, até fiz um history ali, o primeiro history do canal, né? Que eu descobri que liberou essa função, que eu nem sabia que tinha liberado ainda, né? Eu comecei a usar só pra divulgar um pouco dessa notícia, mas antes de começar aqui a falar as notícias, queria agradecer aos membros do canal, que vocês me ajudam bastante, então muito obrigado pra quem já é membro. Se você quiser ser membro, clica no botão aí embaixo de Seja Membro, que você vai ajudar aqui o canal, tá? Isso realmente me ajuda muito, então muito obrigado pra quem já é membro, e muito obrigado pra quem vai ser membro, tá? E se você quiser me ajudar de graça, se inscreve aqui no canal pra você ir saber os próximos vídeos sobre Guns N' Roses, afinal, vídeos como esse, que tem informações bem legais e bem interessantes, eu sempre lanço aqui no canal. Então, como é o canal focado em Guns N' Roses, se inscreve que você recebe tudo aí na sua conta, na sua notificação, ok? Então tá, o que que tá acontecendo? Eu vou começar aqui por várias notícias, eu vou começar com a não tão interessante pra algumas pessoas, né? E deixar mais interessante pro final. Qual que é essa primeira notícia, não tão interessante assim pra alguns, mas pra outros sim, é que, vocês lembram do Brian? Lembram do Brian, que tocou no Guns N' Roses? Pois é, e se eu te contar que ele estava aqui no Brasil, no show de São Paulo, que foi um show que eu fui, eu nem sabia que ele estava lá, e no show de Porto Alegre. Pois é, ele estava. E aí está o registro dele aqui no Brasil. Raiders and Broncos. You know what? I'm gonna save these for tomorrow night. When they're playing... They're playing the Niners. So, I know that Raiders aren't in Oakland anymore. So, it's the closest thing. I can't wait. It's good luck. Pois é. Assim, eu fiquei um pouco surpreso, eu confesso, tá? Eu não sei desde quando ele está acompanhando o Guns N' Roses aqui no Brasil. Eu sei que no de São Paulo e no de Porto Alegre tem esses registros. E essa foto que você está vendo agora aí é dele saindo do Brasil e indo pra Argentina. Eu acho que é a Argentina que eles foram agora e pôs o Brasil. Então, assim, é nítido que ele está acompanhando a banda. E agora você vira e fala pra mim. Duas perguntas, né? Primeiro, quem que é Brian? O pessoal que não está entendendo o que que é Brian... Não, não é o cara do Filóso Furioso lá do Mene, tá? Brian é o ex-baterista do Guns N' Roses que entrou lá em 99 e saiu da banda em 2006 dando lugar ao Frank Führer, que é o baterista que está até hoje no Guns N' Roses. E, assim, pra quem não acompanha aqui o canal, eu já fiz o vídeo já explicando um pouco sobre isso, mas eu vou só dar um breve resumo pra não ficar repetindo o assunto aqui, tá? O Brian, por mais que ele tenha saído do Guns N' Roses em 2006 e não tenha feito mais nenhum show, ele continua como membro contratado da banda por causa do contrato dele. Então, assim, ele não aparece em shows, ele não toca nos shows, mas ele faz parte da banda. Não é à toa que o single que teve, né, aqui da Absurd, da Hard School, tem a bateria dele, tá lá no canal da banda oficial, tá lá na descrição, o Baterias Brian. Ou seja, não é o Frank que toca a Absurd, é o Brian. A Hard School é o Frank, mas a Absurd é o Brian. Então eu fico com essa dúvida quando lançaram o Absurd, por que foi aquele negócio? Por que que o ex-baterista tá sendo acreditado, sendo que o baterista atual poderia ter regravado? Eles regravaram o Slash Duff, né? Por que que não regravar a bateria também? Então, tá aí uma das explicações, né? Eles não tiraram porque o Brian continua sendo a tal da banda. E aí vem agora a parte mais interessante desse vídeo e que é uma coisa que eu não esperava de jeito nenhum. E, assim, o pessoal aqui no grupo do canal tava que nem louco querendo descobrir o que que era que tá acontecendo, porque, assim, foi explodir mente mesmo aqui isso daqui. Como o Brian, ele faz parte ainda do Guns N' Roses internamente, significa que ele faz muita coisa pela banda. Uma das coisas que ele já fez pela banda, que é confirmado, é a própria Melissa Reezy. A nome entregante do Guns N' Roses que entrou em 2016 pra ficar no lugar do Chris Pitchman, ela foi indicada pelo Brian. E ela não só foi indicada pelo Brian, como ela já tocou com ele em 2017 alguns remixes oficiais do Guns N' Roses que seria lançado em 2010, que era o famoso Shines Democracy Remixes, né? Nunca saiu esse CD, mas já vazou algumas músicas desse álbum, né? Que já tá até aqui no grupo do canal, inclusive, se você não sabe disso, é só você baixar lá. Que são versões eletrônicas do Shines Democracy. É claro que, eu acredito que esse álbum ali não foi lançado porque se o próprio Shines já teve uma crítica muito ruim quando foi lançado, imagina um CD de remix, né? Que não tem nada a ver com Guns N' Roses. Então acabou que eles nunca lançaram, porém, eles tocaram a Sorry e a If The World no show em 2017, a Melissa e o Brian. Ok? Ok. As músicas que foram vazadas em 2019, se eu se lembro delas, foram mais de 100 músicas vazadas, né? Algumas temos o Shines Democracy e outras músicas que nunca tinham sido lançadas ou ouvidas até então e outras que foram lançadas com a própria Hard School, que foi uma das vazadas. O que acontece? A bateria que está naquelas músicas, muitas delas é do Brian. Algumas são no Josh Freeze, que foi antes do Brian. E a maioria delas é a do Brian. E por que isso é interessante? Porque vazou o áudio de uma passagem de som, de algum show, a gente não sabe ainda de qual show que é, mas é o que você está ouvindo agora aí, ó. O que você está ouvindo agora? 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 Está ouvindo agora? O que você 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 está ouvindo? coisas, então quem for no show grave passagem de som, porque tem essas coisas que acontecem que a gente não acha que vai acontecer mas acontece, então sempre fiquem ligados, por enquanto o que temos é isso de informação, então vamos ter que aguardar agora os próximos meses, semanas dias, anos, a gente não sabe ainda, eu espero que não demore tanto pra isso mas se for realmente como os bastos estão acontecendo, estão dizendo que vai acontecer, a partir do ano que vem vamos começar a ter coisas novas aí do Gonçaloso, então vamos ver como é que vai ser, e pra você saber sobre tudo isso, é só você se inscrever aqui no canal pra você receber os próximos vídeos, os próximos capítulos, né, dessa saga aí de coisas que acontecem no Gonçaloso, que poucas pessoas sabem geralmente, né. Então pra ter gostado do vídeo aqui na descrição tem minhas redes sociais, também tem meu Twitter, me segue lá e tem um grupo do canal que você pode baixar coisas do Gonçaloso, como músicas, aridades, inclusive esses vazamentos aí que eu acabei de falar pra vocês, que é bem interessante você ouvir, porque são as futuras músicas que vão lançar do Gonçaloso, então já começa a ouvir pra se preparar aí já embora ela não seja diferente quando lançar, né, mas ainda assim a gente já fica ali meio que preparado pra saber o que você pode esperar aí da banda então, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo pra ajudar bastante compartilhar o vídeo pro pessoal saber mais sobre essas informações que é bem interessante, tá. Então até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus